Fala galera, tudo bem? Começando aqui mais uma apresentação no nosso canal do YouTube. Hoje eu estou no Horto do IP, é um condomínio dentro e próximo do Campo Limpo, próximo à estação de metrô Campo Limpo e Capão Redondo da linha 5 Lilás. Esse apartamento entra como oportunidade aqui para a gente, apartamento de R$ 220 mil, é isso mesmo, R$ 220 mil, todo prontinho para mudança, hein? Vamos lá conhecer mais um pouquinho dele? Aqui seria a sala, nós estamos no terceiro andar, aqui seria a sala de TV, ali sala de jantar com bancada de cozinha estilo americana. Aqui, um dos dormitórios, já com piso laminado. Aqui nós temos o banheiro com janela e box e aqui o outro dormitório. E aí, o que acharam? Vamos agendar aquela visita? Oportunidade, hein? Até para investimento vale a pena. Hoje você comprando esse apartamento por R$ 220 mil, para alugar rápido, você aluga por R$ 1.400.